A década de 70, a vanguarda do Boi Caprichoso apresentou neste festival a primeira mulher a depender o item do cháua. Hoje, em mais uma ousadia do Boi Caprichoso, exalta a representatividade da mulher para reverenciar as guardiões ancestrais. Eu anuncio Iramaraguá, Geovana Porari, Iguim, Sarderê, Maué, concorrendo ao item 14 do cháua. Moro, bichão! Arrê, arrê, usamos do cháua, indígenas! Arrê, arrê, concorrendo ao item 14 do cháua. A galera participa! Traz na dança do povo, na areia, tocha de fogo, a energia que vem da nação. A galera, a galera! Arquibancada na palma da mão, bate na palma da mão! Pra dançar das morubichá, só com o chão! Tuxaua Tuxaua É a história que vem da nação Arquibancada na palma da mão Que lindo! Empoderada e as guerras A madriaca do poço a vida É a energia que vem da nação Arquibancada na palma da mão Galera! Pra dançar nas murubixadas Tuxaua, 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 Tuxaua Tuxaua, Tuxaua, Tuxaua Pra dançar nas murubixadas Ela irá falar Tuxaua, Tuxaua, Tuxaua Vai cantar Tuxaua, Tuxaua, Tuxaua Cunhamboranga, Marciélia Buquerque Cunhamba! Cunhamba pro suraraneia Cunham, Cunham Cunhamba pro suraraneia Cunhão, Cunhão, Iribaula, Surará, Buracir Cunhão, Cunhão A representatividade indígena com Patrícia Araújo Aqui está Alessandra Puzurucu Cunhão, Cunhão, Cunhão Tuxaua, Tuxaua, Tuxaua Cunhão, Cunhão, Cunhão Tuxaua, Tuxaua, Tuxaua Item 14 Tuxauas Pra dançar das Morubixá Um momento espetacular Tuxaua, 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 Tuxaua Pra dançar das Morubixá Tuxaua, 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 Tuxaua Tuxaua, 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 Tuxaua